Música Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar Muito bem, muito bem, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar O programa que divulga o sindicalismo, cobre e repercute os fatos do mundo do trabalho Hoje é dia 16 de março, ontem dia 15, dia nacional de protestos e paralisações contra a reforma da Previdência E as reformas neoliberais do professor Dr. Michel Temer O homem que sentou a cadeira da presidenta sem ter votos e legitimidade para exercer o cargo de supremo mandatário do poder na República Brasileira O ato foi forte, o ato foi representativo e foi nacional e foi didático Porque os trabalhadores entenderam que a reforma é muito agressiva E naquele contato com a população, nas manifestações, a população também pôde entender melhor A gravidade da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e do projeto das terceirizações Que é uma bomba, arrasa, quarteirão Então o saldo de ontem foi bastante positivo Nós divulgamos bastante na Agência Sindical Quero agradecer Prado, Ariane, Valtinho, Gisele Todos que se envolveram, no bom sentido, na cobertura, antes, no durante e no depois Hoje tratamos de repercutir um pouco o que foi aquele ato nacional e forte, representativo Eu inclusive entrevistei o Miguel Torres e daqui a pouco sobe a matéria para o site da Agência Sindical www.agenciassindical.com.br Com a matéria do Miguel, que preside o Sindicato de São Paulo e também a CNTM Hoje nós prosseguimos com a série Direitos Sindicais e Direitos Humanos Sindicalismo e Direitos Humanos O que nos faz colocar essa série no ar é o entendimento de que os direitos trabalhistas Integram os direitos humanos e por razões óbvias Porque, por exemplo, o salário tem caráter alimentar Se a pessoa não recebeu salário, passa fome E ter direito à alimentação é um direito humano básico, essencial, indiscutível Dizia o saudoso professor Aníbal Fernandes, advogado, que os direitos são a propriedade do povo Portanto, se você tem uma conjuntura de crise em que os direitos são atacados São precarizados e governos que atacam os direitos Esse povo é empobrecido porque a sua propriedade são seus direitos Acaba, digamos, indo para o ralo Nós vamos conversar esse assunto hoje com o doutor Oscar Alves de Azevedo Quem eu agradeço muitíssimo aqui pela presença O doutor Oscar é conselheiro efetivo da OAB da Ordem dos Advogados do Brasil É conselheiro na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo Aliás, um abraço para o doutor Lívio, seu presidente Onde foi o presidente? É atual vice-presidente da Federação Nacional dos Advogados E presidente da Comissão Especial de Ética Pública na OAB de São Paulo Doutor, obrigado pela sua presença Obrigado, João Obrigado É um prazer e uma honra Tem relação direitos trabalhistas com direitos humanos ou estou inventando uma tênis? Olha, João, você sabe que você tem uma capacidade de síntese que é impressionante Porque você, dentro de poucas palavras, você já sintetizou bem a questão O principal direito a orientar os direitos humanos é o direito à vida Sim E a partir daí vão se delineando os demais direitos que dão sustentação a esse direito maior E a principal coluna desse direito é o princípio da dignidade humana Sim Quer dizer, direito à vida e dignidade humana De modo que quando você constrói uma concepção de direitos humanos nesse binômio vida e dignidade Você só pode desembocar, evidentemente, em condições de trabalho adequadas Perfeito Porque nos últimos anos se corrompeu maliciosamente o conceito de direitos humanos A igreja, né? A igreja católica, sobretudo nos anos 80 e 90 Foi, digamos, quem empunhou fortemente a bandeira dos direitos humanos O movimento de esquerda também Os movimentos sociais Mas a igreja, de certa forma, foi quem galvanizou essa bandeira E a direita e os setores conservadores da mídia Maliciosamente colaram o conceito de direitos humanos ao crime Então, hoje, é muito comum você defender direitos humanos E a pessoa dizer assim Então você defende os criminosos? Eu digo, se for para defender os direitos humanos do criminoso Eu também defendo Porque se ele já recebeu uma pena por ter cometido um crime Ele não poderá sofrer uma dupla pena pelo mesmo crime A não ser que venha a cometer um segundo E todo ser humano tem que ser respeitado na sua dignidade e na sua integridade Doutor Oscar, daqui a pouco o senhor volta a falar sobre esse tema Porque eu quero falar com a nossa Ariane Soares Que encaminha as perguntas e participação dos internautas, telespectadores E pessoas que mandam as perguntas até antes do programa começar Tudo bem, Ariane? Boa noite, João Franzin, tudo bem? Boa noite, doutor Boa noite também a você Nosso internauta que nos acompanha em mais um programa aqui Repórter sindical na web Estamos aqui para receber suas perguntas Você pode enviá-las através do WhatsApp, do Facebook Também estamos ao vivo no Facebook E também por e-mail O nosso WhatsApp é 942709363 Repetindo 942709363 Lembrando que é São Paulo E-mail tv.agenciassindical.com.br E também nós temos o Facebook Você pode encontrar-nos em facebook.com.br agencia sindical Ou no Facebook do João Franzin, estamos ao vivo Muito bem, muito bem, agora com as novas mídias O Verizona, antes você tinha o Plim Plim Você tinha que ficar assistindo a TV na sua casa Depois chegou o controle remoto No meu tempo, ia lá no botão e virava Tinha que levantar do sofá, pelo menos Tinha lá aquela O seletor de canais Anteninha com o bombril, né? Com o bombril Para pegar Essa das priscas eras, né? Agora não, agora você assiste a Smart TV, né? Você pode assistir e pelo Facebook O Facebook está se constituindo num impressionante veículo de transmissão de imagens Acho que ao longo do tempo deve, evidentemente, tomar espaço Felizmente, porque senão como é que vai furar o bloqueio da grande mídia, né? Pois é, doutor Oscar Alves de Azevedo Em que sentido a advocacia é comprometida na sua atividade, na sua essência com os direitos humanos? Bom, João Franzin, deixa eu lhe dizer o seguinte Eu, evidentemente, você falou dos padres da igreja, né? Que fizeram um trabalho, até hoje fazem um trabalho belíssimo em defesa dos direitos humanos Os direitos humanos nasceram muito antes da Revolução Francesa, evidentemente Vamos dizer que a Revolução Francesa inventou os direitos humanos Mas a Declaração Universal do Homem e do Cidadão lá da Revolução Francesa Liberdade, Igualidade e Fraternidade Foi o que deu o tom dos direitos humanos no século passado e nesse século, né? Nós depois tivemos a Declaração dos Direitos Humanos, propriamente dito da ONU Que também ali traçou balizas da atuação dos Estados-membros De como deveria ser tratado os direitos humanos à luz da legislação E nesses dois instrumentos, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão E dos Direitos Humanos, há dispositivos expressos que tratam das relações de trabalho E, obviamente, a partir disso, podemos dizer que o direito do trabalho nunca mais Pode ser dissociado da defesa dos direitos humanos Entendi Agora, a advocacia, essencialmente, ou ela defende os direitos ou ela pleiteia direitos, né? E a advocacia trabalhista, ela tem um foco Ela atua na relação capital-trabalho E eu quero crer que atua até no sentido de equilibrar Porque, evidentemente, o poder econômico é um poder de fato É verdade Então, eu queria saber que papel o senhor destaque Que papel o senhor enxerga para a advocacia trabalhista nesse contexto? Olha, eu sei em nenhuma... Até fazendo justiça a esse segmento que são os advogados trabalhistas Só em São Paulo são mais de 100 mil A gente precisa fazer o... Recensear novamente a advocacia de São Paulo Para apurar corretamente esses números Mas a nossa expectativa... Hoje nós temos aproximadamente 80 mil advogados Inscritos no sistema de puxo no Tribunal Regional do Trabalho Da 15ª região e temos mais de 100 mil no Tribunal de São Paulo De modo que nós podemos dizer que desses quase 400 mil advogados de São Paulo Metade do contingente de advogados do Brasil estão em São Paulo São advogados trabalhistas Então, os advogados trabalhistas são hoje Qualitativo e quantitativamente os maiores defensores dos direitos humanos Por quê? São linha de frente São linha de frente Seja nos sindicatos, atuando nas questões coletivas Combatendo o trabalho escravo Seja combatendo o trabalho infantil Seja combatendo as condições... As péssimas condições de segurança Você sabe que o Brasil é campeão de acidente de trabalho Acidente de trabalho e doença profissional É um flagelo que nós precisamos combater tenazmente Nós precisamos considerar que a Previdência gasta 50 bilhões por ano Só para cobrir despesas de acidentes de trabalho e doenças profissionais E requalificação e benefícios E as empresas também gastam Gastam cerca de 15 bilhões estimativamente E as famílias também gastam Porque, na verdade, nem sempre o trabalhador que sofre um acidente ou uma doença profissional É assistido ou pela empresa ou pelo INSS Ele é assistido pela família, essa rede social que é a família E os advogados trabalhistas têm esta atuação direta Seja em ações coletivas Evidentemente, temos que fazer justiça ao Ministério Público do Trabalho Aos juízes do trabalho A igreja, não é? Aos sindicatos que fazem um trabalho também muito eficaz Quando se trata de defender direitos humanos dos trabalhadores Mas os advogados estão sempre ali, como você bem disse No front, na linha de frente dessa luta Muito bem, o que o doutor Oscar citou São números expressivos do que se gasta A Previdência, o que gastam as empresas As famílias E da família nem sempre é contabilizado esse custo E aí isso integra o verdadeiro custo Brasil Porque tem uma cantilena de imposto, etc, etc O imposto se paga muito lá na Suécia Aqui não é bem como fala a Fiesp Então tem esse custo Brasil que geralmente não é contabilizado E os analistas de economia O Sardemberg da vida Não fazem essa conta lá na Rede Globo O Edu nos avisa que temos agora A doutora correspondente, a Clarice Gulias A Clarice é uma colega nossa jornalista Que atua na CNTA Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação Presidida pelo Arturo Bueno E também atua no Fórum Sindical dos Trabalhadores Vamos ouvir a mensagem da Clarice, vamos lá? Correspondente Sindical Informações das entidades e das categorias Boa noite Franzin e a todos que acompanham o Repórter Sindical Os representantes dos trabalhadores da BRF Deram início às manifestações contra a empresa Nessa terça em São Paulo Com carros de som, faixas e gritos de ordem Lideranças de sindicatos, federações, confederações E centrais sindicais Cobraram pagamento da PLR referente a 2016 Na sede da BRF em Jaguaré Diante da falta de abertura da empresa Dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy Que se recusou a receber representantes do movimento E até mesmo um documento de reivindicação da categoria Os sindicalistas resolveram promover mais uma manifestação nessa quarta Dessa vez, o ato foi no centro de distribuição da BRF Iembu, São Paulo O grupo também chegou a bloquear a rodovia Regis Bittencourt Por aproximadamente meia hora Como forma de dar visibilidade à intransigência da empresa O movimento tem o apoio e a participação da CNTA A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins E teve início no dia 8 de março Após a BRF anunciar que não irá pagar a PLR aos seus 110 mil trabalhadores Alegando prejuízos em 2016 Segundo a própria BRF, o principal motivo desses prejuízos É a má gestão da empresa A CNTA lamenta a postura ríspida da BRF E afirma que novas ações poderão acontecer nos próximos dias E que uma greve geral não está descartada Estas são as últimas notícias aqui do Distrito Federal Até mais! Correspondente Sindical Informações das entidades e das categorias Muito bem, muito bem Voltamos com Direitos Sindicais e Direitos Humanos Sindicalismo e Direitos Humanos Hoje com o doutor Oscar Alves de Azevedo Conselheiro da OAB Conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo Já presidiu a entidade Atual vice-presidente da Federação Nacional dos Advogados E presidente da Comissão Especial de Ética Pública na OAB São Paulo Doutor Oscar, agora vamos às perguntas dos nossos internautas, telespectadores Porque o nosso programa também passa em Guarulhos aos Sábados Na TV Comunitária de Guarulhos A TV Guarulhos E começaremos agora a passar no fim do mês também no canal comunitário de Brasília Então o nosso programa passará em Brasília também É bom que passe em Brasília Pois é, acho que às vezes, quem sabe assim, alguns dos nossos, da nossa mensagem Chega aos ouvidos lá do Maia, do Rodrigo Maia, do Renan Calheiros e do doutor Michel Ariane Soares, vamos lá as perguntas Vamos Podemos ir Doutor Oscar, a pergunta é de Aluísio Nobre E ele mandou pra gente através do WhatsApp Tendo em vista o grave quadro humanitário que vivemos hoje no Brasil Com o esgarçamento de tecido familiar e que afeta o social como um todo O senhor entende que a solução passa mesmo por atender as necessidades do povo Doando recursos simplesmente Ou há que se criar uma fórmula onde se construa uma mentalidade de, entre aspas, aprender a pescar Na sua experiência, já temos modelo no mundo para uma solução desse problema? Olha, meu caro Aluísio Nobre, meu abraço pra você Eu tenho uma honra imensa de responder uma pergunta sua Porque você apenas nos enriquece com as suas São as perguntas que nos levam adiante, não são propriamente as respostas Mas eu queria dizer a você o seguinte Que o Brasil é um país que tem sido muito injusto com a sua classe trabalhadora Com os menos favorecidos e com a sociedade, vamos dizer assim, com aquelas categorias Que a gente chama não propriamente de categorias, mas daquele segmento, aquele estamento da sociedade Que são os inorganizados E esse setor da sociedade brasileira, infelizmente negligenciado ao longo de anos e anos Acabou sendo vítima de uma coisa chamada analfabetismo funcional Ou seja, a pessoa às vezes não tem qualificação para ocupar uma vaga Disputar uma vaga segundo o critério da meritocracia que é tão difundido aí pelas elites Quando, na verdade, essas pessoas precisam de um anteparo Então você não pode pegar um cidadão anêmico, doente, fragilizado Seja moral, seja intelectual, seja em termos da sua própria agidez física E então exigir a ele dar uma vara, ele pescar, se ele sequer pode segurar o peso da vara Então é preciso que a gente tenha o quê? As políticas públicas de apoio As políticas de inclusão social É preciso que nós tenhamos investimentos maciços na educação E possamos preparar essa geração para um momento de economia vibrante Porque hoje nós não temos condições realmente de dar emprego a essas pessoas Porque elas não serão assimiladas pelo mercado O mercado exige trabalhadores qualificados Quer dizer, os nossos níveis de qualificação é muito inferior a países como a Coreia A Coreia do Norte, a Coreia do Sul, como o Japão, como qualquer outro país E nós então temos que dar esse anteparo para esses nossos irmãozinhos Seja ajudando na habitação, seja ajudando na educação, seja ajudando na formação da sua prole Porque nós conseguimos produzir muito mais miseráveis do que milionários Nós conseguimos produzir muito mais pessoas necessitadas Do que pessoas que têm condições de caminhar com as próprias pernas Infelizmente esse modelo que é pernicioso é um modelo de concentração de rendas Onde 53% de tudo que se arrecada de impostos no Brasil É destinado à Banca Internacional e à Grande Banca Nacional Então nós não podemos negar isso E todos os programas, como a gente está vendo agora na Lava Jato Os programas, todo o dinheiro que é desviado dessas grandes empresas Não está indo evidentemente para o trabalhador nem para o necessitado Então nós temos que ter um olhar para eles E agora o governo, por exemplo, acenou com o Fundo de Garantia A liberação das contas inativas de um lado Mas de outro lado está entrando com uma legislação Uma proposta de desmonte da Previdência Que vai sacrificar demasiadamente justamente essa categoria de pessoas Que está menos favorecida Que são aqueles que têm intermitência nas prestações de serviços, nos recolhimentos Tem más condições de saúde, de higiene, de saneamento básico São trabalhadores às vezes expostos aí na zona rural, às intempéries E que vão ficar à mercê da própria sorte Porque o sistema os está expelindo Mas infelizmente se essa marcha prosseguir Nós vamos ter que encarar um quadro de violência Porque isso só estimula a violência Pessoas na rua, pessoas desabrigadas, pessoas desempregadas e desassistidas Há um momento em que isso deve se voltar contra nós Porque não é possível que a gente possa produzir tantos miseráveis Tantos famélicos e tantos desajustados socialmente Que a gente não tenha que pagar algum preço qualquer dia desses Já estou apagando, com esse índice de homicídios astronômicos Você veja a população carcerária, João, hoje no Brasil É uma das maiores, talvez entre a quarta ou a quinta maior do mundo Nós temos quase um milhão de pessoas Um terço da população do Uruguai dentro da cadeia Fora os mandados que estão para cumprir Veja que sistema é esse, que sistema perverso Que faz outra coisa Se você olhar essa massa carcerária Você vai ver cidadãos, na sua maioria, negros De origem afrodescendente e pobres E sem instrução sequer do primeiro grau completo Então veja você que é um cidadão ciente e sensível O que é que nós estamos produzindo Até para a nossa própria inteligência Nós devemos melhorar as condições dessas pessoas E dar a elas uma expectativa de futuro Enfim, dar uma esperança para o povo brasileiro sofrido Perfeito, obrigado doutor Oscar Alves de Azevedo Eu li uma frase essa semana Pensei até que fosse Darcy Ribeiro, mas não é E eu estou procurando o autor dessa frase Que diz o seguinte A elite brasileira transforma o povo brasileiro Em minoria dentro do seu próprio país Incrível É uma frase tão bacana e verdadeira Que eu até estou correndo atrás de quem é o autor Se alguém souber, me avisa por favor Que eu quero ler mais sobre isso Doutor Oscar, nós vamos passar a nossa Ariane novamente Que ela encaminhe perguntas Para que as pessoas possam aqui Falar mais do que o apresentador O apresentador é só um veículo Um instrumento para conduzir as coisas Vamos lá? Vamos Recebemos uma pergunta agora do Rubens Ele é aluno da escola do Diese Mandou também pelo WhatsApp para a gente Com as reformas apresentadas pelo governo federal Caso aprovadas, existe a possibilidade da CLT ser uma letra morta? Olha, você, como é o nome do ouvinte? Rubens Rubens Olha Rubens, você, muito feliz da sua pergunta Você sabe que o processo de desmonte da justiça do trabalho Vem se dando paulatinamente Primeiro, estabeleceram na Constituição Que para os sindicatos instaurarem decídios coletivos Depende da vontade do patrão Quer dizer, o comum acordo Então esse foi o primeiro golpe na justiça do trabalho Você tirou aquele poder de mediação da justiça Quando há o impasse O sindicato ia à justiça E a justiça tinha o seu poder normativo Que arbitrava soluções Dava um pouco lá dos reajustes Dava algumas cláusulas de natureza social De protetiva de ambiente de trabalho E assim por diante Então isso já ficou Digamos, deixou um pouco manca a justiça Porque retirou dela um instrumento poderosíssimo Que é o poder normativo Depois disso foram vindo sucessivas medidas Nós tivemos, agora recentemente, tivemos uma lei Que retirou, que alterou a questão da gorjeta no setor de restaurantes e bares Que parece em princípio que é uma boa legislação Mas que na verdade dá ao empregador o poder de retirar a gorjeta dos garçons Dos atendentes de restaurantes e bares Incorporar aquele valor ao salário dele E incorporar o custo da gorjeta no produto De modo que quando ele tiver um aumento maior da sua receita O trabalhador vai continuar com o mesmo salário Quer dizer, era um mecanismo de distribuição de renda Que foi retirado por uma lei que foi publicada, se não me engano, sancionada ontem Nós tivemos, agora também temos essa lei, essa reforma trabalhista Que, pasme os senhores que estão assistindo Ela obriga o empregado a devolver dinheiro Que tenha porventura recebido do empregador Se uma cláusula da convenção coletiva do acordo For anulada por uma ação, por exemplo, do Ministério Público Ela cria períodos de férias também De sete dias Permitindo que isso seja objeto de negociação Enfim, é uma lei esquizofrênica Porque, como tudo tem partido, infelizmente Da inspiração das lideranças políticas que estão à frente desse governo Porque, na verdade, imagine o seguinte O governo, na questão da Previdência Só para fazer uma digressão, João Porque na questão da Previdência Veja que o governo diz assim Não haverá prejuízo, nem se atingirá o direito adquirido Então, nesse momento, ele diz Olha, os senhores que estão aposentados, fiquem tranquilos Quem está com condições de se aposentar, também fique Mas, do outro lado, ele diz Olha, se não houver a reforma, vai quebrar Ou seja, quem está aposentado e que tem direito Que vai ser garantido Vai ou não, vai receber porque vai quebrar Então, cria um ambiente de terror Um ambiente esquizofrênico, não é? Porque ele diz, de um lado, que não vai ter prejuízo Mas, do outro, faz ameaça desse prejuízo E, na sequência, vem com uma proposta Que desmonta totalmente a nossa Previdência Criando a situação absurda De botar 49 anos de contribuição ininterrúvida Para que o trabalhador possa se aposentar Quer dizer, a maioria vai morrer e não vai ver o que é a aposentadoria Então, é isso Perfeito Por falar em aposentadoria, eu quero mostrar um material Que nos foi entregue Pelo pessoal da CUT É uma cartilinha Muito breve, mas muito didática Sobre a aposentadoria Se a aposentadoria vai acabar Reaja agora ou morra trabalhando E chama a AVA para o dia 15 de março E bate no Temer, evidentemente Temer quer que você trabalhe até morrer Ele me chamou a atenção Essa parte aqui das professoras Castigo para professoras e chicote Nos trabalhadores rurais Porque a professora tem aposentadoria especial E na medida em que se estabelece o teto de 65 anos Cai Na prática cai, não é isso? Na prática cai Ele nivela todo mundo Todo mundo Pero no mucho, né? Sim, sim É que estão escapando disso aí, né? É, tem as categorias que com algum poder de fogo Algumas literalmente É, é verdade Essas conseguem dar, digamos Intimidar um pouco a fúria Solapadora do governo, né? Na verdade, essencialmente O doutor Michel Que eu conheci na época Quando era procurador-geral do estado Não, conheci antes Na verdade Em 86 A Federação dos Vigilantes Para quem eu trabalhava Nós fizemos Apoiamos o Temer na Constituinte Ele não foi eleito Até fiz 200 mil jornais Na época para ele Mas na... É, do ponto de vista dos advogados Foi um bom deputado Vamos dizer, lá atrás, né? Quando contribuiu em algumas frentes aí De interesse da advocacia, vamos dizer, né? Sim, é E para os procuradores Quando ele foi da PGL Também foi atuante Para carreira Para carreira É, não está fazendo jus a sua carreira É verdade E o que ele quer essencialmente Com essa reforma São duas coisas Primeiro Dentro da lógica de estado mínimo Se eximir de responsabilidades Com o povo brasileiro E segundo Transferir o filé Para bancos E seguradoras É isso Essencialmente Doutor Oscar Alves de Azevedo Nosso convidado de hoje Da série Direitos Sindicais de Direitos Humanos Sindicalismo de Direitos Humanos Nós vamos falar sobre a reforma da Previdência Há uma reportagem Acho que é uma entrevista Se não me engano Eu mesmo que fiz Com o Alcides Deixa eu ver aqui O Alcides Alcides Eu já escrevi o nome dele aqui Que é Dirigente do Sindifisco Ele O Sindifisco O Sindifisco Está Alcides Alves de Souza Encontrei aqui Nas minhas anotações Ele fala Da posição da entidade Contra a reforma Muito boa Serenamente Com números Com dados Com embasamento Com doutrina E chama para um seminário Também que vai acontecer Dia 20 Vamos lá Eu falo com o Alcides Souza Pinto Que é auditor Federal É do Sindifisco Nacional Entidade que está promovendo Um seminário Sobre a reforma da Previdência Dia 20 Aqui em São Paulo Alcides Eu queria que você Falasse rapidamente O que é o seminário E fizesse um convite Para que a gente pudesse Irradiar Na rede Da agência sindical O seminário tem por objetivo Fazer uma discussão A respeito da reforma Mas de maneira Do seu ponto de vista Dos auditores fiscais Da Receita Federal do Brasil O que que nossas entidades Vêm a respeito da reforma Fazer uma análise crítica E bem como apontar Quais são os principais Gargados Dessa proposta De emenda constitucional 287 Que vem ao fim Ao cabo A atingir duramente Os direitos conquistados Pela grande maioria Da população Gostaríamos de deixar claro Elementos Para avaliar A respeito Do déficit Da previdência E demonstrar Que não há Esse déficit No orçamento Da Seguridade Social Bem como também Apresentar perspectivas De que tipo de reforma Deveria ser feita Uma reforma mais Inclusiva Que aumentasse Os direitos E a melhor Melhoria Dos serviços públicos De saúde E assistência social Esse seminário Vai ocorrer No dia 20 Segunda-feira Das 9 Às 13 E será No edifício Sede Do Ministério Da Fazenda Em São Paulo É Avenida Prestes Maia 733 22º andar No centro No centro Perto do metrô Da Luz Isso Ao lado do metrô Da Luz E aí a gente gostaria Muito que as entidades Organizações sociais Pessoas lutadoras Aí se comparecesse É aberto ao público Tá Inscrição Até o dia 15 Agora No site do sindicato Perfeito Nós vamos divulgar Na rede da agência Massificar E fazer aqui já um convite Aos dirigentes sindicais Aos jornalistas Da imprensa sindical Aos assessores sindicais Que comparem a esse seminário Nós precisamos No bom sentido Nos municiar De informações Que organizem A nossa cabeça Para que a gente possa Fazer a divulgação Eficaz e correta Para a base Trabalhadora A quem nós Fazemos comunicação E para quem nós Trabalhamos Afinal das contas Muito bem Muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo Trabalho no ar Comentando as questões Ligadas ao sindicalismo Aos trabalhadores Ao mundo do trabalho Hoje Com o doutor Oscar Que está falando Sobre Direitos sindicais E direitos humanos Sindicalismo E direitos humanos Qual é a relação Que existe Entre esses Esses mundos Esses temas Essas questões Eu mostro aqui Um folder Chama folder isso aqui Seminário Reforma da Previdência Reformar hoje Para garantir O amanhã de quem Pergunta aqui O Sindifisco Nacional E convido É aberto Esse seminário É aberto Dia 20 de março 2017 Segunda-feira Na sede da Receita Federal Na Prestes Maia 733 Ali na Luz Falarão Alcides de Sousa Pinto E Mário Pereira De Pinho Filho Que são auditores fiscais Falará Antônio Mário Ratz De Oliveira Que é Atuário E consultor Dessa área também Clemente Gans Lúcio Diretor técnico Do Diese E por fim A Denise Lobato Gentil Que é professora De Economia Da URFJ Eu quero também Mostrar um outro convite De um seminário Desse aqui Evento Do qual A agência sindical Participa diretamente Que é um seminário Que vai ocorrer Dia 24 No Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé Na Rigo Freitas Se não me engano 454 Oitavo andar Nós vamos reunir O jornalista Da área sindical Dirigentes sindicais Para tratar de Reforma da Previdência E desafios da comunicação Como é que nós Podemos fazer Que meios Que recursos Que iniciativas Nós devemos ter Para massificar A reforma da Previdência As maldades Da reforma da Previdência Na base trabalhadora E ao chegar Na base trabalhadora Está lá no mecânico Ele vai falar com o seu esposo Vai falar com o seu pai Com o seu irmão Com o seu vizinho Então isso de certa forma Irradia na base social Porque eu não tenho dúvidas De que a informação Verdadeira Trabalhará Contra esse projeto Desumano Armado Pelo Michel Temer Na pretexto De fazer o ajuste fiscal Quer fazer o ajuste fiscal Na Previdência Cobre os 300 bilhões Dos devedores Reveja a política De desoneração fiscal Que beneficiou Largamente As multinacionais Já historicamente Beneficiadas Pelo Estado Brasileiro Pelos governos Brasileiros Quase sem exceção E não tirar Da viúva Do trabalhador Do idoso Da pessoa Desvinculado Salário mínimo E enfiar uma regra Um ou dois anos E não faz E não faz Os devidos registros Eu queria dizer Que também Além dos advogados Trabalhistas De empregados De sindicatos Que atuam fortemente Para combater A questão do trabalho infantil Do trabalho Análogo A condição de escravo Para combater Aqueles que Desrespeitam A legislação Trabalhista Nós temos também Os advogados Os bons advogados De empresas Que orientam As suas empresas A cumprir a legislação Isso é importante É importante isso Porque o advogado Não é porque É advogado de empresa Que obviamente Vai tomar uma posição Que seja contra Francamente Contra questões Como questões De respeito A jornada Respeito a férias Aliás a maioria Dos advogados Que eu conheço Se não todos Mesmo de empresas Sempre orientam Seus clientes A fazerem as coisas Corretamente Então fica aqui O meu registro Também queria fazer Um registro aqui Que houve O contato Do conselheiro Aloysio Nobre Lá do Vale Que a OAB Também faz um brilhante Trabalho Em defesa Dos direitos humanos E o nosso querido amigo Martins Sampaio Que não pôde vir hoje Estaria aqui conosco E até teve um problema Lá em Brasília É um dos nossos Combativos advogados Que lidera a Comissão De Direitos Humanos Da Hora dos Advogados Está certo? Indo direto aqui Ao ponto da pergunta Do Marcílio A quem eu agradeço Já de antemão Pela oportunidade Eu queria dizer Que o ministro Gilmar Mendes Está prestando Um desserviço A justiça do trabalho Está prestando Um desserviço Infelizmente Lamentavelmente Aos trabalhadores Porque ele tem Adotado Linhas Nos seus julgamentos Que não tem Isso que eu faço Essa observação Com todo o respeito Que nós devemos Aos ministros Do Supremo Tribunal Federal Mas nós temos visto O ministro lamentavelmente Se colocar Como um interlocutor Do governo Para questões Junto ao Supremo O que nos causa Que nos causa Uma certa Uma certa espécie A nós que somos Com a formação Austera De advogados De juízes De promotores De modo que Essa decisão Que foi De certa maneira Adotada Com a grande Contribuição Do ministro Ela veio Em prejuízo De um princípio Que é o princípio Que não permite Que haja retrocesso Nos benefícios Que os trabalhadores Recebem É um princípio Antigo Que visseja Num mundo Civilizado Há muito tempo Você não pode Dar alguma coisa Hoje e amanhã Tirar É um princípio Em que o avanço Deve ser paulatino Lento mas contínuo De modo que Quando ele Acaba Com essa Ultratividade Das cláusulas normativas Que não sejam Porventura Renovadas Por Muitas vezes Dificuldades Que os sindicatos Patronais Ou os empregadores Colocam Para a renovação Dessas novas condições De trabalho Não pode ser retirado Do patrimônio Como disse aqui O João no início Que é o bem Do trabalhador É o patrimônio Que ele subjetivo Que ele tem Que são os seus direitos Então imagine Se alguém tem O direito A um 14º salário Numa convenção coletiva Por dois anos Ao término e ao cabo De dois anos Como o sindicato Patronal Não negocia Então esse trabalhador Perde aquele salário Quer dizer Então ele tem Uma redução salarial Isso é Meu juízo aqui Fere o meu Senso de Formação jurídica Porque contraria Diversos princípios Do direito do trabalho Que são Evidentemente Princípios que levam Ao reconhecimento Da insuficiência Do trabalhador De modo que Também não posso Atribuir Essas dificuldades Para retirar direitos Às questões Circunstanciais Econômicas Porque em momentos De crise Não se faz Reformas estruturais Nem se mexem Em questões Como essa Porque é o pescoço Negociando com a guilhotina De modo que eu acho Que isso é um equívoco E penso que Quem sabe Futuramente A gente possa ver Uma mudança de posição Do Supremo Tribunal Federal Que deveria se curvar A um tribunal especializado Que é o Tribunal Superior do Trabalho Cujos ministros São mais talhados Para examinar As questões Que envolvem A relação capital-trabalho Perfeito doutor Brilhante resposta Aliás Dei uma aula aqui Eu também fico incomodado Com o ministro Gilmar Mendes Que se reúne Fora do expediente Com o presidente da república Se reúne à noite Domingo Etc A tira de que Um juiz Com a posição dele Porque ele preside O tribunal eleitoral E o Michel Temer Assim como a Dilma Está Digamos Sob suspeita Não estou acusando aqui Mas eles estão sendo investigados Ele não pode se reunir Fora do expediente Fora da agenda Com o presidente Que é sob investigação Eu coloco Gilmar Mendes Sob suspeita Com essa atitude Quem sou eu? Mas eu tenho esse direito Eu sou cidadão brasileiro Eu sou autoridade máxima Da república Eu coloco Sob suspeita Sim senhor E depois O senhor disse outra coisa Aqui doutor Oscar Nós precisamos Entender que O processo civilizatório Ele é acumulativo As coisas vão se acumulando Você não vai tirando Por exemplo A reforma da previdência Vai no mesmo sentido Porque A viúva ou a pensionista Terá que optar Entre um e outro benefício Olha Quando as vendas se complementam Pois é No caso de minha mãe Que recebe lá Um salário mínimo E certamente recebe lá Do meu pai Mil, mil e dezen reais Do meu falecido pai A renda dela Então soma aí Dois mil reais Mal dá para o plano de saúde Pois é Se perde isso Cai quase cinquenta por cento A renda Aliás A proposta disso que você está dizendo E o nosso auditor Que deu a entrevista Ali a você Foi muito bem Nós temos que examinar o seguinte Nós temos um sistema De custeio da previdência Que é vamos dizer Complexo Nós temos o COFINS A contribuição social sobre o lucro As receitas das lotéricas Nós temos a contribuição patronal E nós temos a DRU Que é aquela desvinculação de receita Que foi feita De contribuições do sistema simples Que ninguém sabe onde está Porque está na caixa No caixa do governo Ninguém identifica É usado para fazer superávit primário E esse dinheiro não vem para a previdência E nós temos também Agora foi bem lembrado Meu pai foi trabalhador rural A minha mãe também foi trabalhadora rural E o fato de haver Desde 88 Essa aposentadoria do fundo rural Que é uma aposentadoria Que é uma indenização Para esses trabalhadores Que construíram Não só o PIB brasileiro Durante muitos anos Durante a sua juventude toda E a sua vida Mas construir aquela Aquela economia informal Que não entra no PIB E que muitas vezes É a que supera os momentos de crise E que recebe um salário mínimo Que isso deve estar Em cargo do tesouro E não da previdência Porque não houve contrapartida Não houve contribuição No sentido financeiro E atuarial do termo De modo que Nós precisamos discutir isso Realmente esse seminário É imperdível Porque ali os auditores Mostram que a previdência brasileira Não é deficitária É preciso cobrar Os grandes devedores É preciso fazer a separação Do que é custeado O que deve ser custeado Pelo tesouro E é preciso trazer As receitas todas Para Da previdência Para a previdência É esses números Que nós queremos desvendar Não é verdade? E não é possível Nós jogarmos Todos esses trabalhadores De agora Que não tem ainda O seu tempo De contribuição suficiente E os do futuro Para serem objeto Da sanha Dos bancos internacionais E dos bancos Da grande banca nacional Nós estamos transferindo O filé mignon Da classe trabalhadora Que são os que ganham mais Para o setor Que não precisa de dinheiro Que é o setor financeiro Cujos lucros Dos bancos Nós estamos vendo aí Que são altíssimos Perfeito Doutor Oscar Alves de Azevedo Muitíssimo obrigado Há um intervalo Que vai falar Confederação Nacional Dos Trabalhadores Em Turismo e Hospitalidade Eu não sei qual é o conteúdo De todo modo Vamos ver a matéria E depois A gente retoma Aqui o debate Sobre direito sindical E direitos humanos Sindicalismo e direitos humanos Que está já Norteando O nosso ciclo de debate No mês de março Vamos lá Eduardo Podemos chamar? Após muitos anos De luta Da contrato E os sindicatos filiados Foi funcionado hoje Dia 14 Pelo presidente da república A lei que estabelece Critérios Para a cobrança Da taxa de serviço A gorjeta em si Que é conhecida Em nosso país Essa lei Ela é resultado De longas negociações Com a classe empresarial Com os deputados Senadores E agora Como já disse Finalmente foi sancionada Agora é importante Trabalhadores e empresários Se aterem Para a seguinte situação Essa lei Ela tem O chamado Vocatio Legis Ou seja Ela tem um período De vacância Ou seja Ela foi Sancionada Na data de hoje E só vai ter Sua validade Daqui a 60 dias Após esse período As empresas Serão obrigadas A fazer Firmar um acordo Coletivo Com a entidade Sindical dos trabalhadores Para que aí Passe a cobrar Esses critérios Serão todos Observados Com relação A CLT A legislação Vigente Que trata da matéria E portanto Há necessidade De se fazer O acordo coletivo Caso contrário A empresa Não pode cobrar Essa taxa de serviço Para distribuição Aos empregados Com detalhe Não é apenas Para uma ou outra Função da empresa A taxa de serviço Deve ser distribuída Para todos Os empregados Que estão Contratados Pelo empregador Muito bem Muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo do Trabalho Hoje recebendo O Dr. Oscar Alves De Azevedo E falando sobre A relação que há Entre Direito do Trabalho Direitos Humanos Sindicalismo Direitos Humanos Direitos Trabalhistas E Direitos Humanos Dr. Oscar Eu vejo aqui Que você é conferencista Algum tema específico Você aborda As conferências Eu fiz parte Durante muitos anos Do Departamento De Cultura Da Ordem dos Advogados Como palestrante E conferencista E nesses últimos anos Eu fiz muitas palestras Sobre quando veio A lei do Do aviso prévio proporcional Depois veio a lei As domésticas A PEC das domésticas Então eu corri O Estado Fazendo palestras E conferências Nas subseções Do Estado Nós temos 235 Subseções no Estado Na Ordem dos Advogados Do Brasil E lá Muitos desses participantes Não eram só advogados Eram pessoas da comunidade Que iam lá Para saber Para trocar ideias E fiz também Evidentemente Sobre prerrogativas Eu sou membro Da comissão de prerrogativas Da UAB Aliás a propósito disso João se me permite Claro Nós vamos realizar Esse ano No final do ano Em novembro A conferência nacional Da UAB Que vai ser em São Paulo Depois de Dezenas de anos Nós vamos fazer Uma conferência nacional Em São Paulo E todas as UABs Do Brasil inteiro Virão aqui Para o centro De convenções Do EMB E nós vamos ter temas Como esse E essa conferência Ela é só debate Ou tem caráter deliberativo É uma conferência Onde nós emitimos Uma carta A carta da conferência nacional Com todos os pontos Que a UAB vai defender Aliás eu quero aqui Deixar um registro Os diretores da UAB O doutor Marcos da Costa A Gisele O Caio O Ricardo Toledo Que estão na coordenação Deste evento E também A Federação Nacional Dos Advogados Está preiteando Também fazendo Um do seu painel E a UAB Ele recentemente Tomou posição Depois de alguns encontros Em uma audiência pública Contra a reforma da Previdência Olha que bom Então precisamos fazer Esse registro Para poder dar ressonância Para dizer que não é uma coisa Ah da esquerda Ou é uma coisa Dos sindicatos Não Isso é um reclamo Da sociedade brasileira Esta reforma Que o governo Pretende Não vai passar E se passar Ela vai criar um clamor Que eu não sei Se esse governo Se aguentaria Uma semana Depois de aprovar Uma reforma como esta Se ela não sofresse Reformulações substanciais Então eu queria deixar Desde já aqui O agradecimento Da diretoria da UAB E convidar todos os advogados E eventualmente Aqueles que possam ter interesse Em participar Da conferência nacional Que será Final de outubro Começo de novembro Lá no centro de convenções Do OEMB Não é? E nós teremos então Esse governo Mas eu queria Só para Só para remontar um pouco O tema do nosso encontro Eu listei aqui João A maneira como Embrinca o direito do trabalho Com os direitos humanos Que é Vamos dizer assim O foco central Do nosso encontro Eu listei aqui O direito à vida Porque nós temos O trabalhador tem direito A redução dos riscos Do trabalho Então ali Está um direito à vida Que é um direito humano Claro, nítido Assim, basilar Eu fui listando A proteção contra o desemprego Isso também está Previsto Não só Na conferência nacional Da ONU Como está previsto Na legislação Nós temos o direito À igualdade Que é um direito Inerente aos direitos humanos O direito De não discriminação Por sexo Idade Cor Situação familiar Gravidez Credo Etc Nós temos o direito À liberdade Quer dizer A escolha profissional A escolha da sua profissão Do seu trabalho Da maneira como vai ganhar a vida Trabalhar E quando trabalhar Receber Eu estou listando aqui Porque isso é importante Que todos tenham noção Que direitos humanos Não é o que estão dizendo Aí Ah, então vocês estão defendendo Direito de bandido Não, direitos humanos É direito à vida E à dignidade Isso colhe todos os trabalhadores E todas as famílias brasileiras Proteção contra o trabalho escravo Que está no código penal Mas que muitas vezes A ação do Ministério do Trabalho Através da sua superintendência Ou do Ministério Público do Trabalho Ou dos advogados Trabalhistas Seja de patrões Seja de empregados Também combate Condições degradantes Locomoção em razão de dívida Impedir o empregado De sair do local de trabalho Porque ele está devendo Porque ele comprou no armazém Cercear o uso de meio de transporte Para impedir o direito De ir e vir do empregado E para com isso Obrigá-lo a ficar no trabalho A liberdade de trabalho Exercer ou não um ofício Uma arte Liberdade em si também Constranger a celebrar Contrato de trabalho Mediante violência ou ameaça Liberdade de associação Constranger a se associar Ou a deixar de se associar a um sindicato Que entra também na questão da violação Da prática antissindical Que os sindicatos sofrem com isso Frustrar mediante fraude ou violência O direito do trabalhador Direitos trabalhistas Que é aquele crime contra o direito do trabalho Direito à privacidade Quer dizer, revistas íntimas abusivas Direito à intimidade Exigir atestado de gravidez Das empregadas Das trabalhadoras mulheres Exigir atestado de que ela Não pode ter Estéreo Integridade física Equipamentos de proteção E segurança do trabalho Que está ligado com o direito à vida Com o direito à proteção Do seu ambiente de trabalho E finalmente A proteção à criança Com a proibição do trabalho infantil Que é uma atuação premente De todos nós Mas que é Uma pedra de toque Da advocacia trabalhista Perfeito Doutor Oscar Alves de Azevedo Advogado Nosso convidado Hoje Conselheiro Da ordem Efetiva Da ordem Advogados de São Paulo Brasil Membro da Associação Dos Advogados Trabalhistas De São Paulo Já foi seu presidente E está aqui Fazendo uma brilhante exposição Aliás Quero lembrar o pessoal Da agência sindical Que nos acompanha Que já vai fazer o convite Aqui ao vivo Em cores Para o doutor Oscar E uma sexta-feira Na rádio da agência sindical Para nós fazermos um programa A respeito dessa lista Você já nos deu a pauta Jornalista faz pauta Ele é pautado É verdade Os detalhes são inúmeros Aqui o pessoal Apenas potei tópicos Para saber como é que Vamos fazer uma hora de programa Já está aceito o convite Obrigado Igualmente 57 minutos de programa Para que a gente liste Estes temas Para esmiuçar E esmiuçar cada um Excelente Porque é preciso Que as pessoas Domine certos conceitos Que a gente domine Certos conceitos E que nós entendamos A importância das leis Da proteção Porque se não houver Uma legislação Se as leis não protegerem As pessoas Perante o forte Se estabelece O darwinismo social E aí o forte Abate o fraco E isso depõe Contra a ideia De humanismo De civilidade Inclusive Com a ideia De Estado Político A ideia do Estado Que o Estado Em tese Protege o mais fraco E garante os contratos O Edu me avisa Que há mais perguntas Eu queria ver Se a Ariane Soares Se dá tempo ainda De a gente Fazer pergunta Aqui ao nosso Doutor Oscar Alves de Azevedo Aqui diz que é nascido Em Guiabá Paulista Eu nem sabia Que havia Guiabá Paulista É Presidente Prudente Do ladinho É quase tão quente Quanto Guiabá É muito quente É um lugar Mas isso já vim de lá Faz mais de 50 anos Então Dizem que tem Hoje 3 mil habitantes Lá É um pequeno lugar É um lugareiro Que bacana Vamos lá Ariane Soares Perguntas ao nosso Doutor Oscar Vamos Já que o tempo está curto Eu tenho duas perguntas De dois jornalistas Eu vou fazer aqui Robson Gilgazola Jornalista Ele diz assim Tenha a impressão Porque eu sou um otimista Eu sou um otimista Eu quando vejo um programa Como esse Conduzido brilhantemente Por um jornalista Que conhece a essência Das dificuldades Do povo brasileiro Com a equipe Que permeia os sindicatos Todos Que participam Das discussões Eu fico Aqui Sempre otimista Porque é isso Que eu acho Que vai Criar as condições Para o Brasil Sair deste patamar Que é Uma coisa Que nós chamamos De educação É preciso mudar O conceito de educação Todos pensam Que educação É apenas O colégio O segundo grau O fundamental E educação É isto aqui Educação É o que o sujeito Aprende na empresa É o que o sujeito Aprende na igreja É o que o sujeito Aprende na associação No sindicato Enfim Na escola rural Educação é complexo E nós precisamos E dar educação E aumentar a escolaridade Não apenas formal Mas a escolaridade Como um todo Que é feita Pela formação política Pela formação Humana E pela formação Profissional De cada cidadão brasileiro Que cada um possa Como pediu lá O nosso querido Aloysio Que possa cada um Resolver o seu próprio problema Mas o pior problema Do Brasil hoje Na minha ótica O Brasil tem dois problemas Que são gravíssimos Aliás três Um problema É o problema do racismo Que é Preciso acabar O racismo do Brasil Que é disfarçado Nós temos populações Afrodescendentes Que sofrem Muitas dificuldades Então muitas vezes Tem que disputar Em condições De absoluta desigualdade Para conseguir Um espaço Num concurso público Num emprego Numa fábrica E etc O outro é a violência Contra a mulher Que é outra brutalidade Que a gente tem no país E que precisa ser enfrentada Mas tudo isso Também não pode ser De certa maneira Resolvido Sem resolver um problema Maior de todos Que é a vergonhosa Distribuição de renda Que nós temos no Brasil Porque metade 5% da população Detém metade Da renda nacional Então o Brasil Precisa rever isso Eu acho que A questão dos direitos humanos É uma questão Que envolve Como já foi visto aqui Trabalhadores Crianças Mulheres Envolve evidentemente A população carcerária Mas também envolve As vítimas Dos assaltos Da violência Doméstica E da violência urbana Mas nós temos Que pensar nisso Qual é a raiz Dessa violência A raiz Às vezes é discutir A questão da descriminalização Das drogas A raiz É verificar A distribuição de renda A raiz É combater A violência contra a mulher Ou contra os nossos irmãos Afrodescendentes Então eu acho que Permeia por aí A solução desse problema Que nos envergonha A todos nós Que temos algum sentido De indignar-se Perfeito doutor Muito obrigado Eu quero dizer que O movimento sindical As boas E combativas Direções sindicais E os jurídicos Dos sindicatos Atuam nesses três pilares Que o senhor apontou aqui Porque quando O sindicato Ele faz um acordo Que protege a mulher Que protege Que dá seis meses De licença Para a mãe Ele está protegendo A mulher A integridade Da mulher Inclusive Ajudando a reduzir Uma incidência Chamada morte súbita Que atinge a criança Por falta de amamentação Ao que tudo indica O sindicato também Muitas vezes Coloca nas convenções Coletivas e acordos Clausas explícitas Contra a discriminação racial Os sindicatos Tem o departamento De movimento negro Lá em Guarulhos Por exemplo Os metalúrgicos A gente criou lá O prêmio de Abdias Nascimento Para conscientizar E lembrar que O Abdias foi uma referência Para nós brasileiros Nessa luta E o sindicato Se destaca especialmente Na questão da renda Porque não tem força Política no país Que luta mais Pela distribuição de renda Do que o sindicato É verdade Justiça seja feita Atua nesses três pilares Inclusive A propósito Do que você está dizendo Um conceito Que eu vejo Se falar pouco Inclusive Nas reuniões De advogados E nos sindicatos É o princípio Do salário natural O que é o salário natural? Ele está lá Na Constituição Federal Brasileira Você ouve falar Em salário normativo Em salário mínimo Em salário profissional Mas é raro você Ouvir alguém falar Em salário natural O salário natural É porque não é natural Vamos usar assim Para usar uma expressão fácil Que uma pessoa Se submeta a trabalhar Oito, dez, doze horas por dia Se o resultado do seu trabalho Não lhe der Para morar Para comer Para dormir Para se vestir a você A si próprio E a sua família Então não é natural Alguém trabalhar Para receber uma contrapartida Que não seja suficiente Para suprir As suas necessidades básicas De modo que nós não temos hoje Nem mesmo O salário mínimo brasileiro Pode se considerar Um salário natural Embora eles estejam ali Calcado na Constituição Federal Que diz que tem que suprir Educação, alimentação, moradia, transporte E permitir o lazer do trabalhador Porque sem o lazer O trabalhador perde a perspectiva da vida E sofre o que a gente chama De dano existencial Ou seja, ele não pode ter projeto de vida Ele é apenas utilizado Como uma mão de obra Como uma peça descartável E quando perde a saúde Ou envelhece É simplesmente jogado num canto Perfeito Obrigado doutor O Edu me avisa Que esse tema rapidamente É que o arquivo sindical Deixa eu explicar rapidinho A agência sindical Tem lá muitos materiais audiovisuais Que a gente vem acumulando Ao longo dos anos Aí me avisa o Edu Que é uma matéria Que foi feita em abril de 2015 Coalizão Capital e Trabalho Acho que Se não me engano Vou tentar fechar pela memória Que já está um pouco lesionada De esforço De retomada Do crescimento De fortalecer O setor produtivo nacional Tem impressão que é isso Vamos lá ver Arquivo Sindical A história vivida Do sindicalismo brasileiro Mais uma vez Os trabalhadores Marcaram presença Lotaram o auditório Com faixas, bandeiras E não deixaram De se manifestar Com indignação A ideia aqui É ter pontos comuns E estarmos nos defendendo E o objetivo É um Brasil melhor Para todo mundo Com desenvolvimento Com distribuição de renda Mas precisamos sair Desse marasmo Que hoje nós nos encontramos O ato foi organizado Pela Força Sindical UGT-CGTB E 39 entidades empresariais Da indústria da transformação Associações nacionais Sindicalistas, trabalhadores Ambos preocupadíssimos Porque se sumir a indústria Desaparece o emprego Na indústria Nos juntamos Deixamos de lado Diferenças que Naturalmente temos ainda E nos concentramos No que nos une Que é a defesa Do emprego industrial De qualidade E da indústria De transformação Sindicalistas, trabalhadores E empresários Se uniram Para fazer um alerta Ao governo A perda de competitividade Da indústria nacional E o que isso representa No emprego E na renda A indústria De transformação Estratégica Para o desenvolvimento Perdeu participação No PIB O produto interno Bruto De 35% Na década De 1980 Caiu para 12% Em 2014 Só de janeiro De 2013 A janeiro Desse ano Foram perdidos Cerca de 500 mil Empregos No palco Representantes Da indústria E das centrais Se revezaram Na defesa Do desenvolvimento Nós temos Que fazer Política Que seja Bom para todos Para que todos Ganhem Para que ninguém Saia perdendo E consequentemente Adiar o sonho De viver Em um país Com um nível Tudo que Tudo que for discutir Em relação ao Brasil A gente precisa Estar junto Estar atento Para que lado Vai pender A situação Ou seja Quem vai pagar A conta Os trabalhadores Já estão pagando Com desemprego Arquivo Sindical A história vivida Do sindicalismo Brasileiro Muito bem Muito bem Vamos para o Finalmente Do programa de hoje Com o doutor Oscar Alves de Azevedo Falando sobre Direito sindical Direitos humanos Sindicalismo Direitos humanos Enfim temas Que tem uma Convergência E dentro De uma perspectiva Progressista A respeito Da ação sindical Da ação política E do estado Brasileiro Doutor Oscar Obrigado pela sua Brilhante participação Obrigado João João eu queria Agradecer a você A produção do seu programa A equipe toda Queria cumprimentar Por esse brilhante trabalho Que vocês tem feito Aqui de esclarecimento Da população Levando o ponto de vista Da classe trabalhadora Para a reflexão E para criar Uma massa crítica Que possa enfrentar Ou ajudar a enfrentar Essas mazelas Que nós estamos sofrendo Nos dias de hoje Eu queria apenas Aproveitar para agradecer Os meus colegas Conselheiros da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo Que tem feito também Diversas palestras Seminários Agora mesmo nesse momento Estão realizando Uma palestra Com um desembargador Do Paraná E queria também Mandar o meu abraço Para o doutor Wilson Fernandes Doutor Fernando Silva Borges Presidentes lá Do Tribunal Regional Do Trabalho Da Segunda Região E do Tribunal Do Trabalho Da 15ª Região E estou fazendo isso Por uma razão Muito singela Especialmente agora Porque recentemente O presidente da Câmara Federal Deputado Rodrigo Maia Disse que a justiça Do trabalho Não deveria existir E cometeu Uma injustiça absurda Com a justiça do trabalho Que tem prestado Um serviço Relevantíssimo ao país Que tem ajudado A manter a paz social E que certamente Não é causa Do desemprego Que graça no país Que é fruto Desses mecanismos Que nós não podemos Perscutar Que são os mecanismos Que manipulam a economia E que muitas vezes Levam um país como o nosso Que tem sido Praticamente exportador De commodities A viver os dilemas Que o mundo globalizado Lhe apresenta E que tem Os seus destinos Muitas vezes Por ser periférico Determinado pelo centro Do poder Desse regime Que é o regime capitalista De modo que nós precisamos Então ter mais solidariedade Ter mais respeito Pelos companheiros Pelos colegas Pelos trabalhadores E os advogados Dão a sua cota De contribuição Na verdade Os advogados Não podem deixar De dar a cota Porque sempre o fizeram E o fazem Num momento especialmente De crise Enfrentando aí Sejam aqueles Que orientam as empresas Sejam aqueles Que defendem trabalhadores Para que a gente possa Atravessar esse pântano Que são os meses Finais Do atual governo Muito obrigado a todos Boa noite Muito obrigado Agradeço muitíssimo Lembrando que Os problemas da democracia São consertados Com mais democracia Os problemas Os problemas que afetam Os direitos humanos São consertados Com mais direitos humanos E mais garantias Sobretudo Aos mais frágeis E por fim Para retomar aqui O que eu disse No começo do programa Ontem dia 15 Um grande dia nacional E necessária greve geral De defesa Da dignidade Dos trabalhadores Brasileiros Dos aposentados E das pensionistas Até que na vera que vem O novo repórter sindical Um forte abraço Agência sindical Apresentou Repórter sindical O mundo do trabalho No ar